E agora é hora de giro de notícias aqui pelo nosso estado. Temos a Kelly Borges aqui na capital e temos o Micael Melo lá em Joinville. Micael, vou com você daqui a pouquinho, começa o giro com o Kelly, trazendo informações sobre a alteração no trânsito lá na região dos ingleses. Há pouco eu conversei com o superintendente de turismo aqui da nossa capital, Vinícius de Luca, que falou sobre toda a preparação para o verão. Tem várias obras acontecendo, essa é uma das obras. Kelly atualiza a situação por lá para a gente agora. Fala, Kelly Borges! Pois é, Márcia, pensando na facilidade aí para a realização dessa obra, de forma que impacta menos para os moradores ali da região do norte da ilha, especificamente de ingleses, a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado está realizando essa etapa da obra, porque ela já passou por serviços de drenagem, também de colocação de galerias subterrâneas e agora chegou a vez de fazer o asfaltamento novo na SC-403, exatamente ali na entrada dos ingleses, mais especificamente no entorno do quilômetro 4,8. Então, o que está sendo feito, Márcia, é um trabalho noturno. Para você que nos acompanha, fique sabendo o horário, então, que esse trabalho vai ser realizado e que vai deixar o trânsito em meia pista. A gente preparou essa arte para você. Aconteceu ontem, vai permanecer hoje e também amanhã, esse trabalho no período das 10 da noite até as 6 horas da manhã. Portanto, o trânsito ali só funcionando em meia pista. A obra está orçada, o valor total dela é de 3 milhões e 600 mil reais e é justamente para desafogar não só o trânsito ali na região de ingleses, mas também de Santinho e também Rio Vermelho. Além disso, também, esse novo acesso vai facilitar, depois que a Rua das Gaivotas, que é um novo projeto também, que está em andamento e que vai ser realizado com investimentos do Plano Mil, e aí, feito pela Prefeitura de Florianópolis, vai fazer o entroncamento dessas duas vias e vai facilitar e desafogar o trânsito ali na região. Pelo menos essa é a expectativa. E sim, Márcia, tudo isso deve ficar pronto até dezembro, antes do começo da temporada de verão. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Kelly Bosch. Obrigada pelas...